Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês também. E se não tiver, organize a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas, quando eu comecei o meu processo de emagrecer, eu tinha tantas dúvidas, gente. Tantas dúvidas, mas dúvida mesmo. Porque eu não tinha para quem perguntar. Eu não tinha com quem falar, na verdade, que pudesse me ajudar. Mas, agradeço a Deus por existir um telefone, né, gente? Porque hoje a gente tem internet, tem um telefone. Você pode pesquisar, pode tirar suas dúvidas. E foi muito bom, pessoal. Me ajudou muito no meu processo. Muito mesmo. Eu tirei todas as minhas dúvidas, eu pesquisei. E eu fiz tudo o que tinha direito. E consegui chegar no ponto que eu estou hoje. Hoje está maravilhoso. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. A parte mais difícil do processo foi mudar, né, gente? Mudar é muito difícil. É muito difícil você quando mexe com alimentos, né? Porque alimentos é a rotina, é a sua rotina do dia a dia. É o que você faz todo dia. Então, para mim, foi a parte mais difícil. Principalmente, acho que todas as refeições. Todas, porque eu só comia o que eu mais amava naquele momento. O café da manhã, nossa! Tirar o refrigerante, para mim, foi uma tortura. Porque é muito difícil. É muito difícil mexer com vício, né, gente? Porque, queira ou não, alimentos também vicia. E eu era viciada em refrigerante, pessoal. E comida, em geral. Eu gostava muito de comer em muitas quantidades. Aí você me pergunta, e aí, Ana? E hoje? Pessoal, eu consegui. Eu consegui mudar os meus hábitos. Eu fiquei... O primeiro ano do meu processo foi só para mudar hábito. Foi um ano só mudando hábitos. Um ano, gente. Eu não mudei da noite para o dia. Foi um ano fazendo mudanças na minha alimentação. No segundo ano, foi para mim achar a forma certa de comer. E o que eu mais gostava de comer. O primeiro ano foi para mudar. Foi o ano da mudança. E de acostumar, né, gente? Porque para mudar, você tem que acostumar com os novos hábitos. No meu segundo ano do processo, foi para mim acertar o ponto que eu queria que desse certo e que eu levasse para o resto da vida. E não é fácil fazer isso. Não é. Mas eu consegui. Eu consegui. É por isso que eu digo para você. Se você quer emagrecer, não tenha pressa. Quanto mais lento for seu processo, melhor é para você. Porque você não sofre tanto. E é mudanças, né, gente? Mudanças. Quer tempo. Muito tempo, de preferência. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou falando o que aconteceu comigo no meu processo de reeducação alimentar. Se você gostou, me segue para ouvir mais um pouco da minha história. Curte e compartilha. Me ajuda bastante no meu processo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Vamos lá.